Se você acha os golfinhos fofos e carinhosos, eu tenho uma péssima notícia pra te dar. A história dos golfinhos é marcado por assédios... Assado de menores e até brincadeira com um difunto. Deixa eu te contar um pouco da verdade desses animais. Os golfinhos estão abaixo dos primatos como um dos animais mais ativamente sexuais que existem. São dos únicos animais que realmente fazem um tchaca-tchaca-namo-tchaca por prazer. Mas infelizmente, na maior parte das vezes, não tem o consentimento da sua parceira. Os golfinhos podem andar em até quatro bantos de machos e cercar uma fêmea pra poder acasalar. E sem o consentimento dela, eles a... Entenderam? Se caso ela tente fugir ou demonstre qualquer tipo de resistência, eles podem fazer sons ameaçadores, bater nela com as suas nadadeiras, ou até fazer gestos ameaçadores e intimidadores pra fêmea. E assim eles a casalam com ela sem o próprio consentimento dela. Golfinhos machos podem matar os seus ou os outros filhotes de golfinhos. O motivo pra isso? Ninguém sabe. Normalmente no reino animal, algumas mães costumam matar os filhotes que estão doentes. E assim não ter descendentes doentes. Não concordo com isso. Eu já nadei com confinho. Tava cara a cara com a morte.